Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. E hoje o vídeo especial é um pouquinho diferente, então a convite da Scarlett, da editora Brink Book, eu e mais alguns blogs, entrevistamos o autor de A Espada de Kuromori, o Jason Rohan. Então a gente mandou algumas perguntinhas pra ele e ele respondeu assim com o maior amor do mundo, ele é um autor muito querido, e pra diferenciar um pouco, como o Jason mora lá na Inglaterra, eu resolvi trazer um fake Jason até aqui. Então é isso, vamos à entrevista? Então Jason, muito obrigado por ter vindo hoje, e a primeira pergunta é, se você gosta assim muito de heróis, trabalhar na Marvel deve ser um sonho assim gigantesco, né? E o que você traz dessa experiência de trabalhar na Marvel pra poder ter escrito o livro A Espada de Kuromori? Escrever HQs é bem similar a escrever para um filme, na qual você tem que transmitir uma história através de palavras e imagens. Escrever um romance é diferente, porque você não pode confiar em artistas talentosos para transmitir imagens. Você precisa criá-las você mesmo através da narrativa, mas eu não apliquei muitas dessas ideias e técnicas. Por exemplo, em uma HQ, a Splash Page é um importante gancho, e eu queria capturar isso com um tipo de sequência anterior aos créditos. Vocês verão claramente nos livros 2 e 3, nas quais eu tenho uma organização ao estilo James Bond. Também dos quadrinhos, eu tiro diálogo de jogo rápido, e sequências de ações dinâmicas, talvez ao preço de algumas caracterizações, mas eu estou escrevendo para um público jovem, então eu resolvi tomar esse risco. E eu penso assim, que pra criar esse mundo de monstros e de criaturas, é preciso ter muita imaginação, né? Então por favor, conte pra gente, para os seus fãs e para todos que estão assistindo esse vídeo, quais são os seus heróis e monstros favoritos, e o que eles influenciaram na sua escrita de A Espada de Kuromori. Meu herói favorito de infância era o Homem de Ferro. Isso foi na década de 80, muito tempo antes dos filmes. O que eu gostava sobre esse personagem, era que qualquer pessoa poderia ser Homem de Ferro, diferente de outros heróis que tinham ou nascido especiais, ou passaram por eventos únicos. Tony Stark, entretanto, tinha apenas seu intelecto para se apoiar, e isso fez dele um homem que se criou herói. Ele combinava o estilo de vida de um playboy magnata como James Bond, com coisas de super-herói, carregando a armadura do Homem de Ferro com ele em uma maleta. Eu amava esse elemento normal e trouxe isso para o meu livro. Não há nada intrinsecamente especial sobre o Kenny, o personagem principal, além de que ele pode ver monstros e tem uma inclinação a pensar nas coisas de um jeito mais abrangente. Isso é algo que me causa interesse. A ideia de que a melhor qualidade de um herói é a habilidade de pensar de uma forma criativa. Em relação aos monstros, eu cresci com as criaturas de Rei Harryhausen, feitas em stop-motion nos filmes, como Jazão e os Ergonautas, Simba contra o Olho de Tigre e Fúria dos Titãs. A maioria desses eram retratados como forças da natureza, mais o que como sendo maus, e eu gosto dessa ideia de que os monstros têm o seu próprio ecossistema e hierarquia. Eu acredito que escrever um livro deve ser difícil. Uma tarefa que precisa de várias horas de pesquisa e dedicação, não é mesmo? Como que você gerencia o seu tempo pra ser um escritor, né, pra escrever um livro, e mesmo assim ainda não esquecer a sua vida pessoal? É uma coisa difícil de balancear porque eu também trabalho em tempo integral. Felizmente, minha esposa é jornalista e sabe sobre a pressão dos prazos de entrega e a necessidade de me isolar algumas vezes. Então, ela é muito compreensiva. Na verdade, foi por conta dela que eu fui persuadido a começar a escrever de novo. Ela é tão boa em me fazer perceber que não estou fazendo a minha parte. Ha 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 ha. E como um escritor, penso eu que você seja um ótimo leitor, né, que você leia muitos livros. Como que você entrou, assim, nessa vida da literatura? E quais são os seus livros prediletos? Eu lio de tudo quando criança. Literalmente centenas de livros. Mas então eu comecei a ler quadrinhos quando era adolescente. Eu sou graduado em letras em inglês, o que significa muito mais leituras, em sua maioria clássicos, mas eu parei novamente, enquanto morei no Japão e de novo depois de constituir família. Eu só comecei a ler direto de novo cerca de oito anos atrás. E eu li 22 livros no ano passado, mas isso inclui minhas pesquisas. Eu não tenho favoritos em especial, mas o livro que eu voltei a ler várias vezes é Genoma, escrito por Matt Ridley. E também li As Minas do Rei Salomão algumas vezes. E conta pra gente, qual é a repercussão que o seu livro tá tendo tanto aqui no Brasil quanto aí na Inglaterra? Eu não sei direito para falar a verdade. Vendas de livros levam alguns meses para serem compiladas porque as livrarias podem devolver as cópias não vendidas. Então há um momento constante de ida e volta. Eu realmente apareci nos destaques da Amazon por alguns dias depois de algumas ótimas resenhas em jornais nacionais. Mas as coisas se acalmaram de novo. Ainda é cedo e há um longo caminho ainda a ser percorrido. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira assim que eu inventei pra fazer essa entrevista acontecer. O Jason infelizmente não pôde gravar os vídeos com as respostas, ele só mandou em texto, então eu tive essa ideia de colocar uma imagem nele falando como se eu estivesse realmente entrevistando. E pra mim foi muito legal conhecer um pouco dessa vida de autor, ter esse contato mais íntimo com o escritor que escreveu um livro tão bacana que é A Espada de Kuromori. Então se você não conhece ainda o livro, a editora, todos os links das páginas de Facebook vão estar aqui na descrição pra você dar um curtir lá, conhecer um pouco mais sobre o livro. Quero agradecer a editora por ter convidado pra fazer parte dessa entrevista, fazer parte do blog tour. E amanhã vai ter uma entrevista também lá no cabine literária com o autor que eles fizeram com um tema mais diferenciado. E pra encerrar esse vídeo, eu gostaria então de fazer um sorteio do kit que a editora mandou. Então se você ainda não viu o vídeo que eu faço resenha e falo do sorteio, o link vai estar aqui embaixo ou se não é só clicar aqui no livro, que aí você vai ser redirecionado pra lá. E o kit já adiantando, ele contém uma cópia do livro, tem também uma camiseta, tem bótons e tem alguns marcadores. Então eu já fiz o sorteio, então ele vai estar aqui. O número sorteado e o nome de quem ganhou. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comenta aí embaixo se você tá ansioso pra ler A Espada de Kurumori ou se você já leu. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.